E aí a gente tem uma AI muito forte. Eu acho que a gente é o único software que realmente tem um sistema de AI que aprende com o usuário e devolve como insight. Então, em várias partes do sistema a gente faz por AI. Como que ela te ajuda, por exemplo? Ela te ajuda, por exemplo, ela entende quais etapas você usa e aí ela te diz, essas etapas aqui é a que você usa. Depois que você escolhe as etapas, é um exemplo muito grotesco do que ela faz. Depois que você escolheu uma etapa, ela diz, dentro dessa etapa, geralmente você usa essas composições aqui. E aí você só sai marcando o que você quer. Ah, faltou uma que não está. Você insere e aí na próxima vez já vai te oferecer isso como resultado. Certo. A SOFIA hoje ela é gerenciável como AI. Você vai conseguir, na próxima versão que a gente deve subir daqui a uma ou duas semanas, você vai conseguir gerenciar a SOFIA no sentido de que eu posso substituir, eu posso deletar algo que eu não quero, eu posso favoritar, eu posso fazer algo. Isso aí já é um... como é que eu posso te dizer? Como é que o povo diz? É um... Um spoiler? É um spoiler do meu... Olha só! É um spoiler. Então ela vai ser uma AI completamente gerenciável em todas as partes que ela atua. mas principalmente, assim, grotescamente é onde a gente utiliza a SOFIA dessa forma. Agora, ela tem vários pontos onde a SOFIA está integrada. Então, compatibilização de base, instrução de quantitativo, etc. Tudo a SOFIA está inserida dentro do nosso sistema para ajudar o usuário. E o que vocês enxergam para o futuro dentro do mercado da construção? Como é que vocês veem essa área de orçamentação e interligação com os demais sistemas evoluindo aí nos próximos anos? Eu acredito, assim, que o uso do BIM vai ser cada vez maior, porque existe a lei que os órgãos públicos, até 2027, tem que ser obrigatório estar 100% no BIM. Acho que não é obrigatório, mas é tipo assim, é como se fosse, tá? Só que quando o órgão público, ele se adequa a alguma coisa, ele vai obrigar o sistema particular a se adequar. Por exemplo, incorporadoras que dependem da Caixa Econômica para fazer o que a gente chama de gericar, que é fazer aquele financiamento da obra. Com o tempo, a Caixa não vai aceitar se não for consulto do BIM. A mesma coisa o Banco do Brasil, a mesma coisa a Prefeitura, a mesma coisa... Então, vai haver uma corrida em direção ao BIM muito forte. Entendeu? Um conselho para as empresas, para quem está fora do BIM, comece o mais rápido possível para você não estar no meio dessa corrida, que pode ser que falte profissional adequado para fazer você entrar corretamente no uso do BIM na hora que for essa corrida. Com certeza vai faltar, porque hoje já falta, né? Hoje já falta, e tenha cuidado também, porque tem muito picareta no mercado. A gente vê aquelas coisas assim, aprenda a have it em duas horas. Nossa, sonho! Aprenda, pô, é a mesma coisa que dizer, aprenda a falar inglês em uma hora, em duas horas. É lógico que você não vai conseguir isso nunca. E BIM não é programa, não é ferramenta. As pessoas confundem muito com ferramenta. BIM é processo. BIM é processo. Eu tenho que ter um processo muito bem estabelecido para dizer que eu uso o BIM. Não é, ah, eu comprei o Revit e agora eu estou no BIM. Não, você está fazendo 3D. E nem o 3D do BIM, você está fazendo literalmente o 3D da edificação. Se não tiver informação, não há informação. É uma maquete eletrônica só. É uma maquete eletrônica. Então, tipo assim, tem que ter cuidado na hora que você escolhe esse profissional para lhe auxiliar na empresa. Sozinho você vai conseguir? Não, não vai conseguir. Que é um processo complicado. Toda mudança de processo, ela é traumática para a empresa. Eu já fiz várias mudanças de processo em empresa. Eu sei como é. O pessoal que está acostumado com o CAD vai gritar. Vai dizer, ah, mas eu sou mais rápido do CAD. E é verdade. Quem acha que vai para o BIM, que vai ganhar velocidade, não é assim. O BIM, ele justamente, você vai planejar mais para não ter problema na hora de fazer a sua obra. Exato. O cara que promete que, ah, eu vou automatizar o uso do BIM aqui, você vai fazer o que você fazia em três meses e vai fazer em um. Está mentindo. Porque a proposição é o inverso. Bom, a gente vai passar planejando. Mas na hora que nós formos executar a obra, essa obra tem 99% de certeza que não vai dar errado.